Salve família, seja muito bem-vindo aqui ao Negócios e Autos. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje eu vou te dar ideias de como começar o negócio com menos de mil reais. Você investir menos de mil reais e começar o seu negócio. Pessoal, muita gente me manda mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Pô, Thiago, eu tenho só mil reais, como que eu invisto? Então eu vou fazer esse vídeo aqui com algumas ideias que são realmente bem melhores pra você começar, em vez de você começar comprando peças de carro. Pessoal, em todos os exemplos que eu vou citar, eu conheço pessoas que trabalham nesse ramo e se deram muito bem, tá? Eu vou começar aqui com um exemplo nada a ver com o setor automotivo. E como eu conheci isso aí? O meu barbeiro ali em Sumaré, ele tinha um lustre muito bonito de garrafas. E eu nem sabia que era garrafa, cara. E ele vendia uma Heineken. Você cortava o cabelo lá, você ganhava uma Heineken grátis e ele vendia também pro pessoal. E assim, turma. Uma vez eu vi lá que ele pegou nas garrafinhas e guardando bem bonitinho, e eu perguntei pra ele. Eu falei, pô, Cris, por que você guarda essas garrafas aí, cara? Vende ela? Ele falou, não. É um senhor que vem aqui e recolhe essas garrafas. Eu dou pra ele. Tá vendo o meu lustre? É garrafa. Eu falei, nossa, cara. Eu sempre reparei muito nesse lustre e na hora não caía minha ficha. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Você vai ver que você acha essa máquina até pra menos de 100 reais, pessoal. E é uma ótima ideia pra você começar. E lembrando, pessoal, nada nessa vida é fácil, tá? Tudo precisa de foco. Tudo isso que eu vou te mostrar tem como realmente começar um negócio e ganhar dinheiro. Desde que você tenha determinação e foco. Tudo no começo é muito difícil. E como diz o Silvio Santos, se algo vem fácil na sua vida, desconfie. Pois nessa vida não existe nada fácil. Então, família, eu peguei aqui no Mercado Livre, ó. Máquina corta as garrafas pra você ver. Pô, tem a partir de 59 reais. Se eu não me engano a do vídeo aí, ó, que eu tava mostrando. Essa aqui, por 189 reais. Ou seja, é um negócio pra você começar investindo menos de 200 reais, turma. E realmente tem como você ter lucro com isso. Não é difícil cortar as garrafas, né? Pô, o cara cortou em 35 segundos. Você tem que ter criatividade pra montar as peças do seu artesanato. Mas como vocês podem ver, cortar ela, a ideia é fácil. Mas é claro que com prática você começa a abrir suas ideias. E olha só o que dá pra fazer com garrafas, turma. Eu peguei alguns exemplos aqui, ó, pra você ver. E assim vai indo, ó. Copos, artesanato em geral, né? Lustres, vasos de flores, porta-velas, porta-palitos, saleiro, copos. Pô, decoração em geral, né? Até luminário o cara dá pra fazer aí com garrafas. Aí, pessoal, eu peguei aqui uns exemplos de vendas na internet, ó. Aqui é um saleiro por R$14,90. Minha garrafa, olha que bacana esse saleiro, cara. Você pode ver, tem tudo que é tipo, ó. Um shot, aquele pra galera virar uma tequila. Uma luminária. São vários exemplos que eu peguei. Aqui no Mercado Livre, esse aqui vendeu 5. Um porta-palitos. Pessoal, é muito bacana. E esse aqui você não vai pagar matéria-prima. É muito fácil você achar a garrafa aí. Você pode ir em bares, pedir pro pessoal guardar pra você. Fala que você descarta, que você faz o artesanato. Negocia. Pô, eu duvido muito que alguém vai cobrar alguma garrafa sua, né? Se você chegar com humildade até o local. E você começa o negócio com menos de R$200, turma. Família, e outra dica que eu dou pra vocês de começar um negócio, um empreendimento, é vocês comprarem uma politriz e um higienizador. Eu vou abrir o meu Facebook aqui da Autopeças Minha pra vocês verem. Você não precisa ser mestre pra fazer polimento. Eu aprendi a fazer polimento sozinho. Você vê num vídeo no YouTube e você dá conta. Essas máquinas são muito fáceis de operar, tá? Eu vou mostrar um vídeo do que eu fazia. Esse vídeo, no caso, é eu fazendo, tá? Eu divulgava aqui, o pessoal vinha pra pegar polimento comigo e terceirizava o serviço. Mandava pra um rapaz aqui, que é amigo meu, que tem um lava rápido. E aí ele fazia os polimentos. Eu parei de pegar esse serviço porque ele sobrecarregou. Ele tem muito serviço, pessoal. Agora com ele já começa o pessoal de donos de estacionamento, mandar o carro pra ele fazer aquele banho de loja e mais um monte de coisa. Então, realmente tem como você ganhar dinheiro com isso, tá? Olha só meu Facebook aqui pra vocês verem. E eu parei de pegar esse tipo de serviço de cristalizações e polimentos porque o rapaz que prestava o serviço pra mim sobrecarregou, tá? Ele começou com a minha máquina emprestada e hoje ele tá muito bem. Ele presta vários tipos de serviço aqui. Ele atende donos de garagem, revendas de carro, clientes. Quando eu até comecei a parar, eu ligava pra ele e falava Pô, tô com um cliente aqui, tem como a gente agendar um horário pra você fazer um polimento e uma higienização no carro dele? Eu falava, Thiago, essa semana não tem horário. Então, eu parei de divulgar. Agora, vamos dar uma navegada na internet pra vocês verem o preço dessas máquinas, pessoal. E lembrando, você vai precisar também de cera e massa de polir. Numa auto-peça, você encontra isso aí por menos de 50 reais e dá pra você fazer em mais de 10 carros, turma. Caso for fazer uma cristalização também, você tem que precisar de lixa 1.500 pra você lixar o carro. Mas vamos dar uma navegada na internet pra ver por quanto a gente acha esse equipamento. Vamos ali, então, ó. Estamos aqui no site do Mercado Livre. É só uma base pra vocês, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Politriz. Essas politriz aqui não são boas, tá? Você tem que... Eu vou te colocar uma boa que realmente vai aguentar o trabalho e é fácil de operar. Você tem que vir nessa aqui, ó, turma. Ó. 613. Essa é a mesma que eu tenho. É excelente politriz, pessoal. É o seguinte. Eu comprei a minha na Telha Norte, ano passado, por 400 reais. Não vai tudo em Mercado Livre, não. Que Mercado Livre tem taxa. E se não for o fabricante postando, sai muito mais caro do que você for numa loja, tá? Então, aqui você já pode ver a politriz por esse preço. E outra aqui é o higienizador que eu falei pra vocês. Aqui, ó. 439 esse aqui que eu achei, pessoal. E eu comprei o meu na casa do lojista por 180. Entendeu? Aqui é uma base. Ou seja, por menos de 700 reais você consegue fazer higienizações e polimentos. E se você tiver um espaço na sua casa, pessoal, você pode comprar também uma máquina de alta pressão e um aspirador e lavar carros, tá? Eu tenho amigos meus que estão muito bem com isso, pessoal. Eu tenho um amigo que trabalhava à noite de vigilante e aí começou a fazer isso aí. Ele pediu e falou assim, Thiago, eu vou começar em São Paulo a buscar tênis pra revender. Eu falei pra ele, ele falou, pô, cara, você tem um grande espaço na sua casa, por que você não começa a lavar carro? Ele começou com isso. Um ano depois ele pediu as contas no serviço e hoje ele é dedicado nisso aí, turma. Então é realmente um negócio que vale a pena investir. Pessoal, em primeiro lugar eu vou falar algo que realmente dá pra ganhar dinheiro. Eu ganhei dinheiro com isso e realmente é algo muito bom, te traz um bom retorno financeiro. É claro que realmente tem que trabalhar, cara. E como falei, nada vem fácil nessa vida. Pessoal, é venda de hambúrgueres, tá? Hambúrgueres Gourmet. Eu comecei com isso em 2017. Hoje tem inúmeras pessoas que fazem isso. Pra você ter ideia, quando eu comecei eu não tinha nenhum concorrente. Eu tinha dois entregadores de moto e um de bicicleta já de começo. Eu levantei a quantia que eu precisava e parei de trabalhar com isso. A gente vai até checar o Facebook meu na época que usava pra divulgação. Mas pra vocês terem ideia, um X salada, por exemplo, que eu vendia por 15 reais, eu tinha um gasto operacional dele de 4 reais. Incluído tudo, o gasto desde o pão à embalagem. E realmente vendia. E a dica que eu dou pra vocês, se vocês quiserem começar com isso, antes de vocês começarem a operar, vocês vão fazer um Instagram, um Facebook. Compartilhe, faz um lanche bem bonito e coloca lá. Compartilhe essa foto que você vai estar concorrendo um sorteio. Faz um lanche maravilhoso pra divulgação. Você vai ver. Quando for o dia de inauguração, você vai ver a quantidade de pedidos que vocês vão ter. Vocês vão se surpreender. A minha média era vendas de 40 lances durante a semana e quase 90 a 100 fim de semana. Pô, era muita correria. E eu trabalhava numa cozinha que eu fiz em casa, tá? Vamos dar uma checada aqui no Facebook. E no final do vídeo eu vou te contar uma história muito bacana aqui. Pessoal, tô no Facebook aqui, que era da minha cozinha industrial, tá? Lobo Lobo, que era Lobo Lances, né? É, pra vocês terem noção, essa estrada aqui que eu tava vendendo nessa época, eu comprei com o dinheiro do lanche, pessoal. É, como eu quis investir em outra coisa, eu precisei vender ela. Mas, é realmente algo que te dá muito retorno, ó. É, aqui ó, 2017. Promoção de salada, as burger cheddar por apenas 15 reais. Cara, quando eu fazia essa promoção aqui, meu, arrebentava de vender, família. Tá? É muito bom. Olha só, eu fazia várias, todo direto fazendo postagem, mandava no WhatsApp do pessoal, esses lanches. E realmente tinha muita saída. Só que é algo muito trabalhoso, pessoal. Mas vale a pena, ó. Eu comprava a carne moída, fazia o hambúrguer bonitinho, belezinha. E dava água na boca. Eu cheguei a vender lanche todo dia pra mesma pessoa. Eu falava, cara, você é viciado no meu lanche, velho. É, realmente, se você fazer algo bem feito, você conquista seus clientes, pessoal. E, realmente, é... Dá retorno, igual que, ó. Direto a fazer essas publicações. Encerramos por hoje, acabou o nosso pão. Muito obrigado a todos os nossos clientes. Porque, realmente, vende, tem saída. Se você fazer algo bem feito assim, você vai ver que tem como realmente ganhar muito dinheiro com isso. Ó, e você acha chapas de lanche no Mercado Livre? A partir de R$159,00. A minha é essa aqui, ó. A minha que tem uma gavetinha. A minha é essa aqui, ó. Que eu tô usando atualmente. É, só que eu comprei... A primeira que eu comprei, pessoal, eu comprei naquelas que... Aquelas empresas que fornecem coisas pro lanchonete ali em Sumaré. Fica no centro. Eu paguei R$120,00. É exatamente igual. Agora, essa outra eu comprei pelo Mercado Livre. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito interessante que aconteceu comigo há exatamente uns 10 meses atrás. Família, 10 meses atrás, eu resolvi comprar uma chapa de lanche de novo. Eu falei pra minha esposa. Eu falei, amor, compra uma chapa aí só pra mim ter em casa, de vez em quando, fazer um hambúrguer pra mim. E ela falou, não, não vou comprar. Porque sua antiga chapa eu joguei no lixo. É que eu deixei ela guardada no corredor onde molhava. Onde chovia, molhava. E ela ferrujou e foi jogada fora. Como que eu nunca usava, né? Aí eu peguei e falei assim pra ela. E se ela se pagar, posso comprar? Ela ficou meio assim e falou, pode. O que eu fiz, turma? Eu liguei na padaria aqui. Encomendei 40 pães. Comprei a chapa pelo Mercado Livre. E mandei no WhatsApp de todo o pessoal que tinha adicionado aqui. Peças e eu. Mandei no WhatsApp. Super promoção. Dupla hambúrguer salada. R$20,00. Mandei. Tipo assim, se eu não me engano, fui numa quarta-feira. Desde a segunda-feira eu comecei a mandar. No WhatsApp todo mundo. Encomendei que são lanches ilimitados. São lanches limitados, desculpa. E coloquei aquela foto bem bonita do lanche. Pessoal, vocês não fazem ideia de tantas pessoas que encomendaram esse lanche. Chegou minha chapa na quarta. Chamei duas primas minhas. Falei, vamos rebentar de vender esses lanches. Começou a montar. Falei com minha esposa. Falei uma maionese temperada que vai vir o pessoal a partir das 19h buscar o lanche aqui. Turma, na hora que deu 19h, deu fila no portão da minha casa pra buscar esse lanche. Mas fila mesmo, tá? Vendi os 40 lanches aí em torno de uma hora e meia, duas horas. Comecei às 19h, às 21h já tinha acabado os pães, tá? É tanto que eu separei um lanche pra casa das minhas primas, pra mim, pro pessoal que ajudou. E era 22h, 23h o pessoal ligando. Pô, tem lanche, Thiago. Preciso de lanche, quero lanche. E aí, tem lanche. Tem aquele purê de batata lá que você fez no lanche. Pô, que delícia, maravilhoso. Eu falei, não, cara, eu não vivo disso. Eu só fiz esse negócio por experiência, pessoal. Então, foi assim. Eu tenho uma chapa lá em casa. Realmente dá pra você ganhar dinheiro. Esse vídeo é muito válido pra você que mora em cidade pequena. Cidade pequena, a gente sabe que é muito difícil de trabalho. E tem várias pessoas que fez esse tipo de negócio que eu citei no vídeo. E estão bem hoje, conseguem ter uma renda legal e até viver disso. Vale a pena investir sim, pessoal. Lembrando, de novo, tudo você tem que ter foco e determinação. Turma, esse foi o vídeo de hoje. Chegou no final, deixa nos comentários aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.